A coleção de Constituição e Justiça exalou parecer, de acordo com o seu relator, José Renato Trapasson, vereador Pelé, exalou parecer favorável por não haver óbice constitucional para a tramitação do projeto de decreto 088 de 2015, que concede o título de cidadão no horário ao senhor Mauro Celso Monteiro, conforme o parecer da assessoria jurídica da Câmara nº 29 de 2015. A Comissão de Constituição e Justiça votou com o relator, acatou o voto do relator e exalou parecer favorável a tramitação do plenário do projeto de decreto nº 88 de 2015, que concede o título de cidadão no horário ao senhor Mauro Celso Monteiro. Sala das Comissões, 11 de maio, vereador-presidente, Sérgio Roberto Pinheiro, vereadores-membros, Anderson Ferreira da Silva, José Renato Trapasson, Renato Ducumatel e Antônio Alves Batista. Coloco em discussão a matéria, o autor da matéria, o vereador Renato da Farmácia. Então, como é do Conselho Militoso, o coronel veio até a tribuna, já deu a explanada dos trabalhos feitos aqui no nosso município. Então, é com muita honra que a gente propõe essa homenagem a ele, e uma concordância ainda mais clara. Tem a justificativa que eu coloquei pelo comando de um segundo batalhão atendendo uma população com mais de 700 mil pessoas, com mais de 55 mil ocorrências atendidas, 470 armas de fogo apreendidas, 2 mil veículos recuperados, a apreensão de 3 mil pedras de crack, mais de uma tonelada de maconha, aproximadamente 5 mil pessoas presas, é o resultado de mais de 500 policiais militares. O querido coronel Sérgio Monteiro foi condecorado com medalha de merda pela dedicação da segurança pública e também pelos parceiros do batalhão da polícia militar, pela maneira diferenciada de conduzir um batalhão com valorização do policial militar, com o programa de valorização do desempenho do policial e a instrução continuada de técnicas policiais, fundamentos jurídicos, éticos e morais no exercício da profissão. Então, é com muita honra que a gente propõe a casa para dar título de cidadão do horário a erro, uma pessoa que ficou aqui quase 3 anos, prestou muito serviço à nossa cidade e demais municípios vizinhos aí. Acho que todos os vereadores têm conhecimento do que o trabalho fez. Obrigado, presidente.